E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo aqui que representa uma série irada, Azul Pavilhão de Verão Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do grande designer Mikael Kislin É um jogo que vai de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos E as mecânicas do jogo são colecionar componentes e construção a partir de um padrão Assim como todos os outros azuis, Azul Pavilhão de Verão é um jogo abstrato Onde você é um arquiteto português que tem que colocar os azulejos no Palácio de Verão que o Rei Manuel mandou fazer Então seu objetivo é ser o melhor possível, fazer a maior quantidade de pontos pra ter uma reputação maneira com o Rei Porque naquela época, maluco, a chapa era meio quente, tu dásse uma olhada e cortava a cabeça fora Mas antes de ir pro gameplay, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que colaboram com a nossa criação de conteúdo Se você quiser se tornar um, vai no PicPay e procura por Aftermath e IBG e escolhe qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente E lembrando que todo mês tem sorteio de coisas maneiríssimas pra quem apoia o canal pelo PicPay Então vai lá e dá essa moral E também os nossos patrocinadores regulares, a Estante 42 que é uma loja física e virtual Ou seja, você pode ir lá no site deles, comprar que o Lucas e o Ed vai embalar bonitinho e mandar pra qualquer lugar do Brasil Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores Porta-dado de couro, caneca, camisa, um monte de coisa legal relacionada a jogos de tabuleiro E a Gruna 3D que imprime um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente E vamos pro bloco 2 Cada jogador vai receber um tabuleiro, onde vai colocar aqui, né, os seus azulejos Tem um tabuleiro central, que é a marcação dos pontos Aonde indica qual é a peça cor coringa da vez Primeiro turno, a peça roxa é a coringa E aqui fica o estoque Tem habilidades especiais na hora que você for preencher Que você pode retirar peças daqui O número de expositores vai depender da quantidade de jogadores E a mecânica é muito parecida com o azul Você vai colocar eles aqui, 4 pecinhas em cada um Deixar a peça de primeiro jogador no centro Cada rodada consiste em 3 fases A primeira é adquirir os azulejos A segunda é jogar os azulejos no seu tabuleiro e ganhar pontuação E a terceira é preparar a próxima rodada Nem preciso dizer que na última rodada não tem essa fase Como é que você adquire os azulejos? A regra é simples Você vai escolher, quero pegar esse laranja Vou colocar aqui do lado O que sobrou vem pra cá, pro meio Igual do azul normal Qual é a diferença? Tá na peça coringa Se você for pegar um expositor onde tem uma peça coringa Você continua pegando as peças iguais daquele espaço E o resto vem pra cá Normal Agora, se você pegar um expositor Aonde tenha duas peças coringas Uma delas vem pra você E a outra vai pro meio da mesa Você sempre deve pegar uma das coringas que tinham disponíveis Agora, uma outra situação que você tem que ficar ligado Se no expositor só tiver peça coringa Tem que ficar ligado aqui e olhar aqui Você só vai pegar uma E todas as outras vão vir por meio As peças quando você vai pegando Você não vai colocando no seu tabuleiro Deixa lá quietinho aqui do lado Agora, como é que funciona pegar os azulejos No centro dos expositores Se você for o primeiro jogador Ninguém pegou antes Você pega o marcador de primeiro jogador E escolhe a sua cor Vamos, por exemplo, pegar essa aqui Vem com essas peças pra cá Quando eu faço isso Eu observo que tem duas peças coringas Como tem duas Eu pego uma pra mim Se só tivesse uma pedra coringa Eu não pegaria nada E se todas as peças fossem peças coringas Eu pegaria uma só É a mesma regra dos expositores Só que agora tem uma coisa importante Você vai voltar negativamente A quantidade de peças que você pegou Eu peguei três peças Eu volto um, dois, três pontos Se eu pegar a quantidade de peças Que estoure esse limite Eu não fico abaixo de um Eu paro no um e fico quietinho ali A regra de alocação Ela é bem simples Você só coloca um azulejo No seu tabulôzinho Mas você precisa ter a quantidade exata Pra pôr no espaço Por exemplo Eu quero botar esse amarelinho aqui Esse bege Eu tenho duas peças Eu só posso colocar no espaço 1 Ou no espaço 2 Então vamos supor que eu coloque no espaço 2 Tá pago Isso aqui vai embora E aí eu faço um ponto Por ter colocado uma peça na mesa Um pontinho pra cá Agora a laranja Eu tenho três peças laranja Eu posso colocar no 1 No 2 Ou no 3 Vou colocar ela no 3 E descartar as outras A próxima aqui é a roxa Só que é o seguinte A roxa Ela só funciona junto com outra Porque ela é a coringa da vez Então eu posso pegar a verde A verde vai usar Esses três coringas roxos Pra eu colocar em um espaço da verde Que pode ser até o 4 Então eu vou colocar o verde no 4 Pego essas peças aqui E descarto Pra cada peça dessa que eu coloquei sozinha Eu vou ganhar um ponto Então eu já ganhei um ponto daqui Mais dois pontos pra cá Agora é importante As peças que você não conseguir alocar Vão embora mesmo assim E você perde um ponto Pra cada peça que você não usou E isso geralmente acontece Quando você não consegue Ter a quantidade de peças exatas Pra colocar no espaço que você quer E acaba sobrando E como é que funciona A pontuação no decorrer do jogo Isso aqui foi só a primeira rodada Nas próximas rodadas Quando uma peça ela entra Adjacente a outra Você pontua um Por ela ter entrado na mesa E mais um pra cada peça adjacente No caso tem mais uma aqui Eu faço dois pontinhos Se tivesse Uma peça aqui E essa peça Ela entra aqui Eu pontuaria três Uma outra regra de alocação interessante É você colocar peças Na estrela central A estrela central Ela não te exige Nenhuma cor O que você não pode fazer É colocar cores repetidas Aqui dentro Como é que funciona? Vamos supor Que sobrou uma peça azul Se eu não usar essa peça azul Eu vou tomar um de dano Eu poderia colocar aqui Beleza Mas vamos supor Que esse espaço já está cheio Eu tenho uma outra azul aqui Eu não posso colocar no dois dela Eu posso pegar essa azul E colocar no um Aqui no meio Eu pontuo Exatamente igual Colocou Ganhou um ponto Tem adjacente Um ponto pra cada adjacente Mas eu não posso botar Uma outra azul aqui no meio Agora um ponto interessante Que pode ser o mais importante Do jogo Que você tem que saber dominar Você tem Adereços No seu tabuleiro Que se você Preencher adjacente a eles Você ganha algum bônus Que são esses aqui Pilar Estátua E janela Se você preencher os quatro espaços Ao redor de um pilar Você pode pegar qualquer azulejo Do estoque aqui E botar ao seu lado Então vamos supor Que eu vou pegar aqui Um Amarelinho desse Se eu fechar Ao redor da estátua Eu posso pegar Dois daqui E isso durante a minha rodada Se eu for combando Eu vou vir aqui E vou pegando E se você conseguir fechar Adjacente a uma janela Você pode pegar Três azulejos Do estoque No meio da mesa Quando você terminar O seu turno E passar pro próximo jogador Você vai pegar o saco E vai repor As peças Que estão faltando aqui O jogo termina Em seis rodadas E a pontuação É bem simples É só você olhar Aqui do lado Se você preencher o meio Você ganha 12 pontos Se preencher o vermelho Ganha 14 Azul 15 O amarelinho 16 Laranja 17 Verde 18 E 20 Se você preencheu o roxo Ainda tem essa pontuação extra Aqui embaixo Se você preencheu Todas as casas Um Do seu tabuleiro Você vai ganhar mais quatro pontos Se preencheu as dois Ganha 8 Se preencheu a três Ganha 12 Se preencheu a quatro Ganha 16 Se durante o jogo Sua pontuação passar de 80 Você pega esse marcadorzinho E continua andando Não se esqueça Que se você não usar As pedrinhas aqui Elas foram descartadas De você tomar um ponto negativo Para cada pedra No final do jogo Ganha quem tiver mais pontos Qual é a dica Para quem vai jogar Azul Pavilhão de Verão Pela primeira vez Fica ligado Nos combos Pilares Estátuas E janelas Isso ajuda você A acelerar Absolutamente A conseguir as peças Que você precisa Para colocar no seu tabuleiro Isso é muito importante São esses poderes especiais Que vai fazer você Produzir melhor Mas não vai com muita sede Ao pote Lembre-se As peças Que você não usar É ponto negativo No final da sua rodada E o que eu achei do jogo Para começar a minha nota 8.8 Para mim É o melhor azul De todos O que não significa Que os outros azuis Sejam ruins Eu não sei se ele vai ser O último azul Mas para mim Ele fecha Esse ciclo inicial Dos três azuis Você vai aprendendo No primeiro azul Depois no Sintra E agora No pavilhão de verão Você já está preparado É como se o Mikael Kisny Quisesse ir te preparando Aos poucos Te graduando Para poder jogar O pavilhão de verão E isso Explodiu minha cabeça Quando você vê Mecânica dos outros jogos Acontecendo Você tendo que lidar Com aquilo Tendo que ficar esperto Para não tomar Pontuação negativa Porque esse É o mais Punitivo de todos No primeiro Você tem um limite De pontos negativos Que você toma No Sintra Você vai tomando Ponto negativo Ali direto E vai perdendo os pontos Conforme você estoura Ali o seu track Que também é punitivo E esse cara Se você não aproveitar Tudo que você não conseguir Colocar no tabuleiro Vira ponto negativo Para você Então para mim É o mais punitivo De todos E que vai formando O seu caráter Então O pavilhão de verão Ele pega aquela galera Que estava lá No primeiro azul E entrega Tipo assim Sobrinho de final Você conseguiu sobreviver E chegou aqui Esse é o azul Mais completo O azul que vai te deixar Preparado Para a vida Mas volta a repetir Não anula os outros azuis Eu continuo gostando Muito do primeiro azul Continuo gostando Do Sintra E continuo jogando eles Na verdade Eu tenho O pavilhão de verão Tenho o Sintra Eu não tenho o primeiro azul E eu quero muito tê-lo Eu quero ter os três azuis Na minha estante Eu quero pegar assim Um sábado azul Jogar azul o dia inteiro Os três azuis Durante um sábado Com a galera E faz Me dá um prazer enorme Ver três jogos Desse designer Que eu considero tanto Que é o Michael Kisner Que junto com o Huff Kahn Kramer Fazem os jogos Que eu mais gosto Que é Tical e O Grande Azul Pavilhão de Verão Ele coroa Essa trilogia Que pode vir Mais outras cópias Pode Mas nessa trilogia Que apareceu Que ele colocou no mercado É a coroação Do talento Desse designer Talvez a minha memória É afetiva Com o Pavilhão de Verão Que foi um jogo Que eu joguei Na beira da piscina Tomando caipirinha Com os amigos Em Paraty Foi no evento De jogos de Paraty Onde a Galápagos Levou pra anunciar Que ele seria lançado Em 2020 Isso foi no final de 2019 Então eu já joguei ele Com um jogo Que eu gosto muito De uma série Que eu gosto muito De um designer Que eu respeito absurdamente Que é um dos meus designers Favoritos Que por sinal Eu ainda não fiz O top designers dele E ali Com amigos queridos Tomando caipirinha Com uma piscina E um sol irado Então eu acabei De jogar azul Guardei Caipirinha Tibum na piscina Só sucesso Então Muito obrigado Michael Kisner Por essa trilogia Sensacional E por coroar a gente Com esse baita jogo Que é o Azul Pavilhão de Verão Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte E compartilha Pra ajudar na divulgação Corre nas redes sociais Segue o Aftermath Em todas elas Que tem conteúdo Toda hora Se for sair de casa Usa a máscara Beijo Forte abraço Até mais